Oi gente, bem-vindo ao canal da Caio Florentio Já dê seu like, se inscreve no canal e aperta no botão vermelho então, bora lá! E hoje nós estamos aqui para o desafio Pintando com Três Cores Eita daqui é minha irmã, a Kate Oi gente E a gente, sabe que desenho a gente vai pintar? Não? Olha só! A Ladybug! Quem conhece a Ladybug, deixa muito like Gente, então, a Kale vai começar e ela vai escolher uma cor Mas para ela escolher, tem que tampar os olhos E a gente vai usar o meu tapa-olho que é muito fofinho Vamos lá, vou ajudar ela Estou nervosa, espero que eu pegue a cor certa Então gente, a Kale já está com os olhos vendados E ela vai escolher uma cor Então, deixa eu botar aqui a mão dela aqui em cima Deixa eu misturar antes, para ela não descobrir Eu não estou vendo nada, gente, é sério Pronto, gente, agora ela vai escolher Vou botar a mão dela aqui em cima Vai, me levanta Eu sou criosa Eu peguei azul Vermelho E bege Vixe, gente, então Sobrou as piores cores para mim Para pintar Ladybug Mas vamos ver qual foi Eu vou pegar Vou botar aqui na etapa 8 Será que ela vai ter sorte? Ou será que ela vai ter azar? Eu estou achando que ela vai ter azar Vamos lá, gente Cadê? Onde é as lápis? Ah, deixa eu botar, deixa eu botar aqui Deixa eu escolher Vou escolher Essa aqui Será que ela ficou boa, gente? Não posso ter de jeito Essa aqui E Essa Essas três cores Será que são boas? Pegou tudo errado Pessoal, eu peguei Verde Roxo Não é uma cor da Ladybug E marrom Nem uma dessas três É a cor da Ladybug Só essa Então Vamos pintar, né, gente? Eu acho que a minha luz É muito bonita Adoro a minha Ladybug Estou achando que a sua luz Vai ficar Muito feia Muito feia Nem existe Ladybug Verde A minha Ladybug Do Hulk Era bom Se for O desenho Do Hulk Aí eu tenho muita sorte Dela Gente, eu já estou quase Acabando o meu desenho E olha só como está ficando Está ficando melhor Do que o dela Não vou mostrar o meu agora, gente Vai ser uma surpresa Na mãe Dá para mostrar um pouquinho Estou dançada Está ficando Está mostrando aí Pronto, gente Terminei Agora Vou deixar assim virado E quando ela terminar A gente vai mostrar Ao mesmo tempo Vamos ficar esperando, né? Ai, gente Eu já estou quase acabando Eu já acabei de pintar tudo Agora eu só fiz o cabelo Bota bem Prontinho Já acabei Agora vamos lá, gente Vou levantar É um É dois É três E já Ai, a minha ficou Meu Deus Como eu na câmera Ficou muito verdadeira A minha rica Ficou parecendo um vídeo E aí, gente Vocês gostaram da minha? Ó Olha a minha Eu achei a gente Gostar mais da minha Vou colocar aqui As duas Para vocês verem Então Quem ganhou ponto Nessa rodada Foi Um ponto Vamos para mais uma rodada, gente Então, antes Eu vou dar uma dica Mora em um abacaxi É Um, dois, três E Calma Se você não sabe É o Bob Espão de ar Caso quadrada Gente, eu espero que eu tire amarelo Que ele é amarelo Gente, dessa vez Eu que vou começar pegando as cores Espero que eu pegue amarelo Ai Amarelo Vermelho de novo E marrom Que são as cores dele Dessa vez Eu que vou começar primeiro Porque se eu pegar amarelo Já vai servir para mim Então, ela começou Foi a primeira na outra rodada E dessa vez Eu que vou ser a primeira Então Vamos lá Estou misturando, gente Opa, opa Opa, não pega ainda Pode pegar Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vamos lá Ai, quero amarelo Não Muito legal Primeira cor Não posso te dizer Segunda cor Terceira cor Mas eu vou ficar feio Gente Eu conseguia com a amarela Mas o bobicão já não tem laranja e nem preto Ah, mas eu coloquei algum detalhe Mas o importante é o amarelo, gente Vamos lá Agora ela vai Vamos botar A amarela A amarela estava bem aqui Foi esses três que eu peguei Vamos botar a amarela Para ela esperar Escolher a cor interna Estou nervosa, gente Pronto, aqui Ah, é aqui Calma Aquilo Ah Vou pegar Ah, tem Tá caindo as cores Beleza Esse Sim Eu tenho Isso Me fala se é ruim ou bom Esse Eu não sei qual é E... Eu dei Eu peguei roxo, verde escuro e verde normal Verde clareza Eu peguei amarelo, laranja e preto Eu vou botar uns detalhes por aqui Ai, meu bobicão Ai, eu vou começar Pronto, gente Terminei Deixar aqui escondido de novo E a gente mostra Espera lá Terminar Está faltando um pouquinho, gente Para acabar É um É dois É três E já Ah, só ficou mais original Olha o meu, gente Deixa eu pegar aqui Esse aqui é o meu Esse aqui é o de calo E aí, qual foi o que vocês mais gostaram? Não, a gente não gosta Não, porque está feio Ah, mas até que ficou bonitinho Essas cores verdes, né, gente Aqui, ó Olha só o detalhe Do dente dele Ah, mas até que ficou bom o dente É um dente verde e um dente roxo, gente Quem já viu Eu botei a 1 Para ficar mais engraçadinho Então, nesse desafio Então, nesse desafio Eu acho que quem ganhou o ponto foi Mas ficou 1 a 1 1 a 1, gente Deu empate Gente, se vocês quiserem que a gente faça a parte 2 Que a gente vai fazer 3 rodadas Para um de empate E eu que vou vencer E eu que vou vencer Aí vocês deixam muito like Para a gente gravar no próximo vídeo Aham Então, se vocês gostaram desse vídeo Se inscrevam no canal E apertam o botão vermelho Vem nesse botão de like Gente, e seguem Kale lá no Instagram Que é a roupa Kale Florencio Se vocês quiserem mandar alguma mensagem para ela E vocês falam lá no Instagram dela Tchau, tchau E até os próximos vídeos Beijo para todos os inscritos Ah, e lembra de deixar o like Para a parte 2